Telescópio começando, pra você que se liga aqui com a gente, seja muito bem-vindo, você que nos assiste no seu televisor aí da sua casa, através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV, nós estamos ao vivo e online em todas as plataformas, Instagram, Youtube, Facebook, sempre trazendo pra você o melhor das notícias aqui da cidade e região, as entrevistas, aquilo que Itapetiningano gosta de ver na sua TV. E pra iniciar o nosso programa, vamos conversar com Tassiana Isman, ela é advogada especialista em direito familiar lá de Itu e ela esclarece algumas dúvidas referentes ao direito dos idosos, né, então existe um campo dentro do direito que trata justamente, vamos dizer assim, dessa prioridade que nós devemos dar aos idosos, essas pessoas que já estão, vamos dizer assim, ali numa época da vida onde exigem mais cuidados e tudo isso é assegurado aqui pelos direitos e vai conversar com a gente aqui a doutora Tassiana. Doutora Tassiana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao telescópio, é mais ou menos isso mesmo, existe uma preocupação do direito com a pessoa idosa? Boa tarde, Guto, prazer é meu estar aqui. Bem, a legislação brasileira, ela tem um estatuto de proteção do idoso, né, do direito do idoso, então essa classe, esse pessoal da melhor idade, como se fala, ele tem toda uma proteção especial, até porque eles necessitam de cuidados especiais nessa idade, né, acima dos 65 anos. Muito bem, doutora, você citou aqui pra gente, né, o estatuto do idoso, né, acredito que seja algo já bem sedimentado, mas essa preocupação, esse olhar especial pros idosos, é algo recente ou é algo que sempre esteve presente aí no nosso direito? Sempre esteve presente, mas o estatuto do idoso, ele não é tão antigo assim, né, ele é uma preocupação recente, que vem sendo regulamentado tanto os direitos dos idosos, como a proteção desse idoso, porque a gente sabe que muitas vezes ele é abandonado, ou por não ter família, ou pela família não dar tanta atenção e o cuidado necessário, né, nessa idade que necessita desse olhar especial, né. Muito bem, e isso com o passar do tempo, eu acho que também algo que chama bastante atenção, né, é a nossa expectativa de vida agora, que ela cresceu bastante, isso vão trazendo novas necessidades também, novos olhares pra esse assunto. Isso acabou influindo, você acredita, assim, que faça parte também, assim, dessa especialização, dessa abrangência maior agora do direito do idoso, justamente porque as pessoas, elas acabam ficando, assim, nessa faixa etária por muito mais tempo hoje em dia? Sim, o Brasil hoje, ele é um país de idosos, né, ele é um país, o estilo de vida proporciona esse maior, né, esse tempo de vida, e o estatuto do idoso, ele incentiva até a presença do idoso em faculdades, em cursos universitários, né, a permanência dele no mercado de trabalho, então tudo isso é regulamentado pelo estatuto do idoso, não só os direitos, né, não só os deveres da sociedade para com o idoso, mas esses, digamos que, privilégios. As faculdades, elas possibilitam essa iniciação do idoso, né, no meio estudantil, e eu sou professora universitária, a gente vê essa presença de senhores de 60, 65 anos dentro da sala de aula, e é muito interessante. Muito bem, então acho que é algo que é bastante abrangente, né, que é tanto, vamos dizer assim, propiciar uma melhor qualidade de vida, propiciar um momento ainda, de certa forma, né, de conseguir crescer, um momento de conseguir se expressar, ter ainda mais meios, né, nessa época da vida, como também de proteger os direitos. E os principais, assim, acho que a grande questão, né, que seria, a grande preocupação, que são os crimes contra o idoso. Eles são os crimes convencionais, vamos dizer assim, só que com um agravante, ou são crimes específicos contra o idoso? O estatuto do idoso, Guto, ele traz crimes específicos, e o principal deles é o abandono, né, o idoso, porque às vezes o idoso passa bem até o final da vida, ativo, sã, mas às vezes não. Às vezes ele precisa de cuidados, né, tem alguns que a gente fala que volta a ser uma criança, e ao invés dele cuidar dos filhos, são os filhos que têm o dever e a obrigação de cuidar deles, né, tanto pela saúde física, quanto pela saúde emocional. Isso é o crime de abandono, ele está previsto no estatuto do idoso, isso é uma das principais lutas contra, a favor desse idoso, né, uma das principais lutas. Muito bem, e se fala bastante a respeito dessa questão do abandono, né, que uma das saídas, principalmente para filhos que têm uma impossibilidade ali, muitas vezes de estar nesse cuidado diário e tudo, seriam os lares de acolhimento desses idosos, né. Mas mesmo quando uma família decide, então, por levar esse idoso a esse lar, ou o idoso, vamos dizer assim, tem a decisão também de ele se colocar nesse lar, existem ainda direitos que continuam valendo e que são deveres da família ainda para prestar, para não incorrer nesse abandono desse idoso? A família, ela tem o dever de acompanhar, é, dar esse amparo emocional ao idoso, né, não é só deixar lá no lar, né, abandonar no lar e ali ficar, o que a gente, infelizmente, vê muito, né. Muitos colocam no lar de idosos, fica com o salarinho lá, a aposentadoria do idoso e nunca mais visita. Então, esse idoso, ele é amparado e qualquer pessoa pode denunciar esse crime. Os lares, até, esses lares que têm acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico, eles podem também denunciar essa família que simplesmente o deixa lá e não volta para visitar, não volta para ver como que o pai, o avô está sendo cuidado, como que ele está permanecendo nesse lar. Então, mesmo ele estando no lar, é responsabilidade da família cuidar e amparar, tanto físico e emocionalmente, esse idoso. Olha só, então, é algo que, muitas vezes, o pessoal não tem essa noção, muitas vezes, né, a gente vê lá, as pessoas acreditam que é normal isso, ah, não, a partir do momento que colocou num lar, não tem mais nenhuma, de certa forma, obrigação, além do laço afetivo, né, vamos dizer assim, mas o laço, vamos dizer assim, da própria lei mesmo que impõe. Mas existe, sim, então, uma necessidade ainda desse acompanhamento, dessa presença, de se estar ali dando, até porque, vamos dizer assim, a pessoa não perdeu os laços, né, ela perdeu simplesmente, vamos dizer assim, às vezes a capacidade de cuidar da vida sozinha ali, né, mas ela ainda continua sendo um membro daquela família e isso tem que ser mantido. E isso é especificado na lei, vamos dizer assim, um período de visitas, um período de tempo que se pode não ter contato, assim, doutora? A lei, ela não especifica um período de tempo, ela não fala dois meses, três meses, ela fala que ela precisa, o familiar, ele tem que estar sempre presente, né, salvo engano, ela fala 30 dias, 60 dias, agora eu não consigo te precisar no momento, mas isso não pode acontecer, esse abandono, por quê? Até porque o familiar, que a gente sabe que muitas dessas clínicas, elas não dão a estrutura suficiente, né, então ele precisa, além de cuidar do idoso, fiscalizar o trabalho dessa clínica onde ele colocou a família, né, um familiar, porque às vezes a ida desse idoso para o lar, né, especial, é porque o filho trabalha, não tem tempo, não tem condições de pagar uma enfermeira para cuidar desse filho, então é uma opção de cuidado, mas isso não tira a obrigação do filho, do neto, da filha, de acompanhar esse pai e essa mãe que está internado, né, que está hospedado nessa clínica de idoso. Muito bem, então, trazendo aqui para a gente bastante informação, e doutora, um outro assunto também, que acho que é muito legal da gente abordar, né, que seria um, assim, que nós vemos, ainda bem, né, que nós vemos na maioria dos locais hoje em dia, principalmente nos locais aí de trânsito de público, tudo, né, que é a prioridade, o direito de prioridade do idoso, é o direito, vamos dizer assim, tanto na questão das filas, quanto em outras questões também, né. Como que é isso? É estabelecido por lei? As empresas que muitas vezes não se preocupam com isso, elas podem ser penalizadas? Como que funciona? O Estatuto do Idoso, ele traz tanto a regulamentação, quanto a sanção. Então, as empresas, é banco, supermercado, logista, e hoje, até os hospitais, as clínicas de saúde, todos esses, eles têm que dar preferência para o idoso no atendimento em relação a outras pessoas. E hoje, até pela expectativa de vida, tem até uma escala de idoso, né, aquele idoso acima de 70 anos, ele tem preferência daquele acima de 60, Aquele de 80 tem preferência em relação aos outros mais novos que ele, mas também considerado idoso. Olha só, isso eu não sabia ainda, acho que é mais uma informação aqui para o pessoal, né, que existe até, vamos dizer assim, essa diferenciação ainda dentro do campo, né, daí que seria dos idosos, e isso, vamos dizer assim, você citou aqui, doutora, a respeito dessa prioridade, aquilo que já é regulamentado mesmo, assim, né, e no caso do não cumprimento, como que essas pessoas, elas podem fazer uma denúncia, seria diretamente para a polícia mesmo, porque é uma lei que não está sendo cumprida, ou seria através de algum processo, como que é? Olha, aquele que se sentir lesado, ele pode procurar uma delegacia de polícia, ou mesmo o idoso, a proteção do idoso, ela está na mão do MP, do Ministério Público. Então, uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público que vai mover uma ação contra aquela empresa que está desrespeitando a lei, e não só a empresa, viu, Guto? Até o filho, às vezes o vizinho vê o filho maltratando o idoso, ou o vizinho vê o idoso abandonado em casa, sem visita, sem condições de se cuidar, ele pode ir até o Ministério Público, ou até uma delegacia de polícia, e fazer a denúncia. Muito bem. E falando também agora, acho que é a respeito de um assunto muito delicado, mas que é muito importante se falar, porque por vezes nós vemos aí algumas denúncias quanto a isso, que seria a apropriação e os desvios de bens dos idosos. Ou seja, a pessoa chega no fim da vida, daí a pessoa que está cuidando, às vezes acredita que tudo aquilo já é dela, acaba, vamos dizer assim, às vezes utilizando daquilo de uma forma, vamos dizer assim, que talvez o idoso não concordasse dessa maneira. Existem alguns parâmetros para se entender até quanto, vamos dizer assim, a pessoa que está cuidando, ela tem direito de utilizar do dinheiro, de utilizar dos bens, o quanto ela não pode, como que funciona? Olha, a pessoa só pode administrar os bens do idoso se ela tiver uma procuração do próprio idoso para fazer isso, ou se houver uma ação de interdição para que aquela pessoa seja o tutor, o curador do idoso. Ela não pode simplesmente se apropriar dos bens e fazer o que bem entende. O que a gente vê é aquele filho que pega o cartão do pai, do benefício, da aposentadoria, pega a senha e não reverte aquele dinheiro no cuidado do pai e da mãe, no cuidado do idoso. Isso é crime, está previsto no Estatuto do Idoso e é punível com detenção. É multa e detenção, restituição dos valores gastos, restituição do patrimônio do idoso e detenção daquela pessoa porque ela cometeu um crime. E muitas vezes, se essa pessoa, vamos dizer assim, nesse trabalho, muitas vezes ela começa a fazer e ainda não temos uma procuração ou nada. É bom ela termos os recibos que ela pegou aquele dinheiro para pagar uma conta daquele idoso, para pagar o plano de saúde, para pagar os remédios. Ela sempre tem essa questão até para dirimir, no caso de alguma outra pessoa fizer essa denúncia, tudo. Isso é importante? Muito importante. Até mesmo um filho. Às vezes a família é composta de cinco filhos e só um cuida do pai. Então, o filho que está longe, ele pode questionar. Então, é interessante essa pessoa manter, como se diz, uma prestação de contas, documentos para provar, realmente, eu recebo porque ele não pode ir até o banco, não deu tempo dele fazer a procuração antes de ficar nesse estado, a gente não conseguiu ingressar com o processo ainda, mas eu faço isso, eu gasto com remédio, gasto com roupa, gasto com comida e assim, especificando tudo que ele gasta e justificando aquela situação. Muito bem, doutora. E também, perguntando aqui, algo que durante um tempo ficou muito famoso e se falava muito, que eram os empréstimos para os aposentados, principalmente na questão da aposentadoria. Tem até um pai de um amigo meu que ele ficou sabendo que ele estava aposentado porque começaram a ligar lá já oferecendo, ou seja, eles tiveram acesso ao cadastro dele antes que ele soubesse que ele tinha conseguido a aposentadoria, já estavam oferecendo para ele um empréstimo aí descontado, tudo. Isso é uma prática legalizada hoje? É normal isso acontecer? Existe algum limite também para as empresas não abordarem tanto os idosos, oferecendo muitas vezes empréstimo que às vezes acaba atrapalhando mais a vida deles? Então, a consignação, o empréstimo consignado, ele é uma prática habitual. A gente vê as financeiras, muitas financeiras por aí, que simplesmente ligam, às vezes não dá contrato, a pessoa não precisa lá fisicamente assinar esse contrato, só dá um aceite por telefone, e é muito complicado porque o idoso, ele não tem tanto acesso, agora que está começando, a essas alternativas tecnológicas, WhatsApp, tudo isso. O que acontece muito é ele receber um empréstimo consignado, esse crédito ser acreditado na conta dele, ele começar a pagar e nem saber. Por isso, precisa procurar um advogado para que esses descontos cessem, e ele consiga até devolver esse crédito que foi depositado na conta dele. O que o NSS tem feito agora é que não se permita o consignado por um período. Antes, o beneficiário já começava a receber a aposentadoria, e ele já tinha direito ao empréstimo consignado. Hoje, tem um período, um período, salvo engano, não sei se é 90, Guto, ou 180 dias, mas tem esse período que ele não pode realizar empréstimo consignado, até para proteger o benefício do aposentado. Muito bem, então, deixando bem claro aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, acho que, como você mesmo citou, caso, com o aumento da expectativa de vida, muitas vezes, os lares tendo menos filhos, tudo, todo o nosso caminhar é que cada vez a sociedade vai se tornando um pouco mais velha, vai tendo mais pessoas nessa classe dos idosos, então é muito, muito importante entender quais são os direitos que estão envolvidos, quais são as leis que regem todo esse caminho, e também perguntando aqui a respeito dos principais cuidados que nós devemos ter, então, quais são os principais direitos que os idosos têm que se atentar, se nós conhecemos alguém que está passando por uma situação, como melhor orientá-la nesse momento? Olha, Guto, o idoso, ele tem direito, como todo outro cidadão, a saúde, ele tem direito à dignidade, a falar de dignidade da pessoa humana, ele tem direito ao cuidado físico, cuidado emocional, acompanhamento a tudo isso, ele tem direito à preferência de atendimento, tanto na área da saúde, como na área de banco, comércio, supermercado, ele tem direito a ser cuidado, e a responsabilidade desse cuidado, ela é solidária, entre os filhos, e se os filhos não tiver condições ou não houver mais filhos, essa responsabilidade cabe aos netos, né? Hoje em dia, é igual você falou, a família está cada vez menor, e às vezes, esse idoso, ele fica jogado, ele fica desamparado, então, se alguém souber, denuncie, o idoso que está sozinho em casa, não tem condições de se cuidar, né? Ou mesmo tendo um adulto em casa, mesmo tendo um responsável, esse responsável não dá atenção e não cuida como deveria, denuncie na delegacia, ou pelo ministério público, se você achar que qualquer idoso está passando por essa situação. A gente não pode permitir que aquelas pessoas que foram tão produtivas, que nos ensinaram tanto, venham a passar por essa situação, venham a sofrer esse prejuízo. Muito bem. E quanto, você citou aqui, quanto à preferência, à prioridade, algo que também eu estava buscando lá e foi passado também, que seria a respeito da transmitação dos processos, né? No caso de um idoso, existe também uma prioridade, é um processo um pouco mais sério para poder ser resolvido? Sim, a gente fala que ele também tem direito a furar a fila do judiciário. Todo processo que envolve o idoso em qualquer área, em qualquer área, seja previdenciária, seja área cível, direito do consumidor, qualquer área, ele tem prioridade, ele passa à frente dos demais processos. O judiciário tem que parar o que está fazendo, entrou um processo que envolve o idoso, ele tem preferência na tramitação. Muito bem. E, doutora, quanto com a pandemia agora, o grande grupo de risco seriam os idosos, como foram apontados pelos órgãos de saúde, nós vemos também que maior caso de letalidade dessa doença acontece com os idosos. Com tudo isso, algumas coisas foram alteradas, tiveram algumas exposições melhores para esse tempo, quanto ao atendimento desses idosos, ao funcionamento desses lares e tudo? Olha, os cuidados continuaram sendo os mesmos, com mais rigor, com mais rigor. Os supermercados, por exemplo, eles abriram das sete às oito só para atender idoso, só para atender o grupo de risco. O banco também, ele tem um tratamento especial, então, cada setor se adaptou a essa condição de prioridade ao atendimento ao idoso. Como essa questão de pandemia surgiu uma nova necessidade, para cumprir a lei, eles tiveram que se adaptar nesse sentido, mas não surgiu nada assim, uma lei específica, apenas uma nova regulamentação dos setores para que eles conseguissem cumprir o que está no Estatuto do Idoso. Muito bem, então, doutora Taciana, agradeço bastante a participação aqui com a gente, acho que esclareceu bastante dúvida aqui do pessoal, se quiser deixar um recado pessoal, tiver mais alguma consideração a fazer aqui, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu que agradeço a participação e o que eu volto a falar novamente, o idoso, ele precisa de cuidados tanto físicos como emocionais, né, a gente tem que devolver aos nossos idosos, devolver àqueles que cuidaram da gente com tanto carinho, seja aquele professor, o pai, a mãe, um pouco de amor, um pouco de cuidado e essa atenção é especial, porque agora eles necessitam de nós, assim como nós vamos necessitar de outros depois disso. Muito bem, então conversamos aqui com a doutora Tassiana Ismane, ela que é advogada especialista em direito familiar lá de Itu e especialista em direito dos idosos aqui conversando com a gente, para que você que acompanha o telescópio aqui possa estar sempre muito ligado aqui, ainda mais nesse tempo, né, onde surgem cada vez mais dúvidas a respeito disso, nós somos uma sociedade que de certa forma está envelhecendo, então é importante estar ligado nesses direitos. a doutora Obrigado.